Música Há dois anos atrás, eu era contrário a mais médicos. Eu sou médico, sou clínico geral e vereador de Nova Friburgo, cidade devastada pela tragédia climática em 2011. E hoje estou secretário de saúde há cinco meses no cargo. E mudei totalmente a minha opinião. Eu como médico, eu acho até que só a pessoa vivenciando e vendo o que esses colegas cubanos são capazes de fazer na atenção básica, na estratégia de família, você vê que a gente está muito deficiente no Brasil. Então a gente aprende com eles. Então hoje minha visão mudou completamente. Sou totalmente a favor do programa Mais Médicos. E aí o município fez a adesão ao programa Mais Médicos e por nossa felicidade nós conseguimos receber 16 médicos cubanos. Olha, a experiência é maravilhosa. Primeiro que nós conseguimos ampliar a nossa cobertura de atenção básica que era um desafio, sempre se mostrou um desafio para nós. Segundo é trabalhar com profissionais que têm um nível de comprometimento altíssimo e um nível de competência muito bom. Bom, com o governo que falou que nós teníamos, não sei, o povo brasileiro precisava de médicos e falaram em contrato e então nós estuvimos de acordo em vir para cá e trabalhar aqui. O contrato foi feito por três anos e chegamos aqui no 16 de abril, na noite. Tuvimos um recebimento. Eu chorei porque nos foi a buscar o secretário de saúde e quando chegamos estava cheio de pessoas que estavam esperando por nós, mas aqui foi uma acorrida muito carinhosa. Os brasileiros são muito parecidos aos cubanos. Eu estou aqui, eu sinto muita saudade de minha filha, mas estou muito contente de trabalhar aqui. Realmente, sinceramente, estou muito contente e sou feliz aqui, aunque fique com saudade de minha família, minha mãe, minha pai, meus irmãos. Então, em Cuba, desde que nós... desde o estudo, o estudo completo, estamos formados para ajudar a qualquer país que precise de nós, entende? Agora o programa mais médicos solicitou nossa ajuda Aqueles que estavam dispostos a vir a trabalhar aqui no Brasil por três anos Ao longo do tempo eu fui comprobando que o paciente ficava muito agradecido De ser assistido por nós, de ser atendido na consulta Que o Brasil tem um grande problema O maior problema é enfermidades crônicas que são bem controladas em outras partes do mundo Mas aqui tem muitas, mas que o paciente não conhece que tem essa doença Aqui no posto nós não somos uma família grande Aqui tem um enfermeiro que tem muita experiência no atendimento de feridas Ou seja, fazer curativo em feridas Excelente, o nosso trabalho deles são maravilhosos, eles são humanos Eles levam uma hora, uma hora e meio com cada paciente Investiga do início do tratamento, dos outros tratamentos até a presente data É ótimo, conseguimos melhorar muitos pacientes que ficavam três anos, dois anos Com a ferida está fechando, vamos conseguindo melhorar isso Nós, na prática médica, a que a medicina seja mais humana Não só por o dinheiro, sabemos que o dinheiro precisamos dele também Mas o mais importante é acompanhar, dar seguimento a outra pessoa que precisa E muitas vezes, as pessoas que nos atendem aqui têm carência de médicos Eu estou com um problema de varíze na perna, ele me consultou aqui Não tem diferença não, ele é ótimo, a gente entende tudo o que ele fala Tudo bem explicadinho, bem atencioso com as pessoas Acho que a gente está precisando disso mesmo, né? Eu só tenho a agradecer aos idealizadores dessa proposta A OPAS, né? Que mediou essa cooperação E os profissionais que vieram para cá, deixando a família, filhos Com uma ideia muito generosa de cuidado da nossa população Então eu só tenho a agradecer Então eu só tenho a agradecer Então eu só tenho a agradecer